Vou te atrasar pra reunião. Vai ficar de caminha, hein? Não vai sair, não. Nem vem, Gripe. Ei, não leva agasalho. Vou deixar você quentinha. Uns 39 graus de febre, eu acho. Vai ficar ótimo apresentar o projeto com a voz fanha. Deixa a gripe irritante longe de você. Gripe New age rapidamente nos sintomas da gripe e possui cafeína, que ajuda a manter o estado de alerta. A gripe surgiu. Gripe New. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. O Novo Shopping tem uma área de alimentação que é de dar gosto pra você. Novo Shopping. Tudo de bom, tudo de novo. Quando a bola rola, a equipe WSports dá um show de transmissão e informação. Rádio WSports. Ai, que azia! Hum, azia, má digestão e gases? Hum! Gastrogel cria uma camada protetora no estômago e sua ação 3 em 1 promove o alívio imediato e duradouro da azia, má digestão e gases. Queimou? Estufou? Gastrogel aliviou. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Cliente Fidelidade Tonin tem mais agilidade, tem mais descontos. Baixe o app e cadastre-se. Informe sempre seu CPF no caixa para agilizar o atendimento. Nossas lojas estão preparadas para receber você. Seja um cliente Fidelidade Tonin. Olá amigo do esporte e olá fã do futebol. Grande abraço para você. E aí, tudo bem? Está no ar o melhor e mais completo programa esportivo da sua TV. O programa já está sendo transmitido pela rádio WSports. É só você entrar no portal wsports.com.br e logo na página principal você tem todas as páginas, o logo da rádio. Daqui a pouquinho eu vou até pedir para o João mostrar, não agora, combinei isso agora com ele, ele não sabia. Mas para mostrar o novo layout da página do Botafogo com a rádio. Você também pode ouvir a rádio aproximando o seu telefone celular deste QR Code que está aí na sua tela. Você quer ouvir pelo rádio? Como é que é o programa do Rocha da TV pela rádio? Basta você pegar o seu celular, abrir a câmera fotográfica, aproximar ele do seu computador ou da sua televisão e pronto. Você já vai ouvir este programa pela rádio. É a primeira equipe de esportes de Ribeirão Preto a lançar o QR Code. Onde da televisão você ouve o mesmo programa no rádio, tá legal? É só aproximar a sua câmera aí e pode ouvir também pelo Facebook e também pela rádio às 10h40 da manhã. Olha, hoje tem os dois treinadores, os dois técnicos, vamos ter, que vão se enfrentar na próxima rodada. Temos de um lado Claudinei, vermelho, e temos Thiago Carpini, técnico do Guarani. Carpini vai falar conosco, gravado. O Claudinei também. Temos muitas notícias e atenção, hein? O pessoal está falando que a Série A3 vai começar em setembro. A W Sports trouxe, como furo de reportagem, que o campeonato ia começar no dia 22. A W Sports trouxe, como furo de reportagem, que a Série A3 ia começar junto com a Copa Paulista. E nós estamos trazendo mais um furo de reportagem. A Série A3 começa no final de agosto, não é em setembro. Começa no final de agosto. João Vitor Cristóvão, um grande abraço para você, João. Fala, Rocha. Um grande abraço para você, um abraço para todo mundo que está nos acompanhando. E é isso aí, né? Como você falou, hoje teremos dois treinadores que vão se enfrentar aí na próxima rodada do Campeonato Paulista. Tanto o Carpini quanto o Claudinei Oliveira, treinadores de tanto de Botafogo e de Guarani, né? E essas duas equipes que vão se enfrentar. Um destaque aí para a palavra do Claudinei, que ele fala que sim, o Botafogo teve um prejuízo porque estava se programando de uma maneira diferente. O governador tinha dito que ainda ia conversar com a Federação Paulista e ainda ia ver. E estava previsto, sim, a gente acreditava que podia voltar no dia 1º de agosto, como acreditava também o Botafogo. Mas aí tudo mudou quando a CBF soltou a nota dizendo que o Campeonato Brasileiro iria voltar no final de semana do dia 8 e do dia 9. Então aí a Federação Paulista correu para soltar o seu calendário e para que acabasse o Campeonato Paulista antes do início do Campeonato Brasileiro. Isso acabou atrapalhando os planos do Botafogo, mas o Claudinei fala que mesmo com esse prejuízo não há tempo para se lamentar, não tem que ficar reclamando e sim trabalhar, já está trabalhando com bola. Tem imagens hoje para você de treino do Botafogo com bola. O Botafogo já está preparado, está se preparando para poder enfrentar o Guarani, que ainda está atrasado uma semana a mais que o Botafogo. Já pelos lados de Palma Travassos, o comercial segue se planejando com o seu elenco. Ontem uma reunião realizada lá no estádio Dr. Francisco de Palma Travassos, onde a diretoria está decidindo se vão ficar todos os jogadores, os 12 que tiveram seus contratos encerrados, ou se alguns não vão ser renovados. Eu acredito, a informação que eu tenho é que deve não renovar com dois ou três jogadores. Depois a gente vai tentar descobrir quais são esses nomes de três ou dois jogadores que a diretoria do comercial não deve optar por renovação. E está sim em busca de reforços para voltar à Série A3, como o Rocha disse, no final de agosto. Está legal, olha aí, portanto, vamos dar uma passadinha nas notícias do dia? Olha, tem o técnico do Guarani daqui a pouquinho. E o João também fala da promoção das duas camisas do comercial. João, a gente daqui a pouquinho vai ter na tela. Muito obrigado pelo volume da live, espetacular. A gente prometeu, durante essa semana, dar as duas camisas do Leão. Ah, deixa eu mostrar aí a página da rádio para você, né? Já está ali. Você pode ouvir a rádio, está ali no cantinho. Ficou bem pequenininho, mas o João vai melhorar ali para a gente. A partir de hoje, você também pode ouvir a rádio W Sports, acessando o portal W Sports. Então, você pode ouvir a rádio de várias maneiras. Pelo Facebook, pelo portal W Sports. Está bem no cantinho ali, você está vendo no seu computador, não é? E também pelo QR Code, enfim, a rádio será lançada oficialmente na quarta-feira que vem, no primeiro jogo do Botafogo, quando a gente deixa todo o período de testes para trás, não é? Então, ali está. Quando você abrir a notícia do Botafogo, a notícia do comercial, você já pode ouvir a rádio. João, e também tem a promoção do comercial, as duas camisas. Olha, já, já. Técnico Carpini, do Guarani, técnico Claudinei, do Botafogo. Fala aí, João. Exatamente, Rocha. O comercial, a gente vai sortear duas camisas do comercial, né? Como foi dito na live. Então, esta é a foto do sorteio, a foto que você pode ver lá na página da W Sports. Você vai curtir a página da W Sports, se você ainda não curtiu, né? Você que já curtiu, vai lá e vai marcar três amigos. Então, tem que ter curtido a página da W Sports e também, neste post oficial, marcar três amigos aí para poder concorrer a essa camisa. O sorteio vai acontecer no dia 20, né? Na próxima segunda-feira. A gente vai dar o ganhador aqui no programa, a gente vai também entregar a camisa, enfim, vai ser bem legal. Então, você é torcedor do comercial e você é torcedor que gosta de ter camisas de clubes, né? Pode concorrer a duas camisas de jogo do comercial. Então, duas pessoas vão ser premiadas com essas camisas de jogo do comercial Futebol Clube. Então, mais uma vez, basta você curtir a página da W Sports, se ainda não curtiu, e também marcar três amigos aí para poder concorrer. E o sorteio vai acontecer na próxima segunda-feira e nós vamos falar os dois vencedores aqui no programa W Sports News. Tá legal. Pois bem, vamos lá com as notícias do dia. Já já o Claudinei, técnico do Botafogo, técnico do Guarani. E atenção, a Série A3 pode começar mais cedo. A equipe W Sports falou de primeira mão que o Paulistão ia começar dia 22. Falou de primeira mão que a Copa Paulista ia ser junto com a Série A3. Aliás, quem deu a notícia foi o próprio Ademir Chiari, aqui no programa, há 40 dias atrás. E agora, a Série A3 está dando a informação aqui à W Sports, que vai começar no final de agosto. Então, a gente vai falar sobre isso. Vamos dar uma olhada nas notícias do dia. Aí está, esporte interativo, atacante da Chapecoense internado com Covid-19, maior desafio da vida. 14 pessoas infectadas na Chapecoense. Inclusive, foi um dos motivos para parar o campeonato. A federação acabou encerrando o campeonato, por enquanto, já ia voltar, já estava tendo jogos dela no campeonato. E agora, a federação acabou suspendendo a competição. Oi? Teve um jogo com os infectados e acabou encerrando. O Jôzinho está me passando a informação aqui. Então, teve um jogo com esses infectados e a federação teve que suspender a competição por risco de contaminar mais atletas e mais times. Então, é complicado. Por isso que precisa fazer testes toda semana e depois colocar os jogadores em quarentena para que eles não convivam com outras pessoas. Legal. Vamos lá para mais uma informação. O esporte interativo ainda, Allan Kardec, revela sondagens de Palmeiras e São Paulo. Está aí, o atacante está no futebol chinês desde 2016 e recebe sondagens do São Paulo Futebol Clube. Ainda no esporte interativo. Vamos lá para mais uma informação. Você não precisa abrir todos os sites, tá bom? A gente faz isso para você aqui durante o programa. Sem elenco, os clubes da Série A2 querem negociar regras com a Federação e até cancelar o rebaixamento. Não vai acontecer, né, João? É, bem difícil. A Série A1, a Federação Paulista de Futebol está sendo bem enfática em dizer que vai ser cumprido o regulamento com apenas aquela troca de poder escrever novos jogadores. A FIFA já alterou a janela de transferências junto à CBF. Enfim, é uma coisa aí que está acontecendo, que a FIFA está liberando com que as federações e as confederações de cada país possam fazer como, por exemplo, as cinco substituições. Estão acontecendo, sim, novas regras nessa pandemia. Está sendo aberta novas regras, mas é bem difícil que a Série A2 consiga evitar esse rebaixamento, já que vai acontecer na Série A1 e também na Série A3, não vai mudar nada a não ser colocar novos jogadores para inscrever nos campeonatos. Está aí, portanto, mais informação para você. Essa aí, ESPN, lá no futebol interior dos meus amigos, Elcio e Arturzinho. Ponte Preta pode ficar sem Moisés do Carelli na luta contra a Degola. Essa é uma notícia que interessa muito ao torcedor do Botafogo, né? Em meio à pandemia, Campinas segue na Zona Vermelha e plano de flexibilização em São Paulo. Daqui a pouquinho, nós vamos começar a atualizar, viu, Joãozinho, todo dia o mapa de São Paulo. Não precisa ser agora, daqui a pouquinho, com tranquilidade. Todo dia nós vamos dar uma atualizada. Parece que deram uma liberada. Ganhamos áreas laranjas, né? Sim, muitas áreas voltaram a ser laranja e Ribeirão Preto, Campinas, ainda não, né? São uma das poucas regiões do estado de São Paulo que ainda estão complicadas no caso de coronavírus. Os hospitais Ribeirão Preto lotados. E aí só quando abaixar de 70%, muito provavelmente vai ser voltar para a área laranja. Mas eu estou tentando um contato com a Federação Polícia de Futebol também para entender, né? Porque aqui em Ribeirão a Prefeitura liberou que o Botafogo treinasse e por que não liberar para jogo, né? Então eu estou entendendo, tentando entender em relação a isso se a Prefeitura pode ter esse poder de decisão com os clubes. Como em Campinas, por exemplo. Se o prefeito liberar, o jogo pode acontecer na cidade. Aí se não liberar a gente vai entender se a Federação vai ter esse mando, se vai ser o Botafogo que vai escolher, enfim. Porque o Botafogo está na mesma situação que a Ponte Preta. Tá legal. Tá aí, portanto, o nosso João Vitor tem mais informação aí. Bota na tela, Joãozinho. Presidente da Federação descarta a possibilidade de tapetão confirmada no Paulistão de 2021. É a notícia do Gazeta Esportiva. É, Rocha. Essa é uma briga do Botafogo, inclusive, né? O Botafogo já soltou aquela nota dizendo que é contra a volta do campeonato agora. Por quê? Porque estava tudo acordado, estava tudo alinhado com o governador, que o campeonato voltaria provavelmente em agosto, né? Mas aí, como eu falei no início do programa, surgiu a data da CBF para a volta do Campeonato Brasileiro no dia 8 e no final de semana do dia 8 e do dia 9, né? De agosto. A Federação correu, junto com o governo do Estado, para voltar ao campeonato e coincidir do término do Campeonato Paulista ser na mesma semana do início do Campeonato Brasileiro. Então o Botafogo também tenta com que o campeonato seja suspenso para voltar um pouquinho mais para frente, mas o que é difícil. Porque cada dia mais que passa, a Federação vai soltando fotos no seu Instagram dizendo que faltam 9, 8 dias para começar o campeonato. E o presidente cada vez mais afirmando que não vai ter esse adiamento na volta do Paulistão. Tá legal. Mais informação. São todos os sites esportivos os mais importantes do Brasil. Você não precisa abri-los. A gente abre para você e discute aqui no programa W Sports News. Segunda-feira, hein? Começo na Linha do Gol, programa de rádio. Esse é o programa de televisão. E na segunda começo na Linha do Gol, programa de rádio, às 5h30 da tarde. Conselheiro diz que não houve regularidade na saída de Davó, do Guarani, para o Corinthians. Notícia do Globo Esporte. Tá legal. Tá aí, portanto, essa notícia do Globo Esporte. Vamos lá para mais informações. O jornal Lance, Clube dos Emirados Árabes, prepara oferta de R$ 39 milhões por Scarpa. E o Palmeiras vai se desfazendo aí do seu elenco, né? O Dudu já foi embora e Scarpa está indo embora. E o Rony suspens por quatro meses, né? A FIFA suspendeu o Rony por quatro meses. Então, o Palmeiras com problemas aí para poder trabalhar com o seu elenco nessa volta do Campeonato Paulista. Tá legal. Vamos lá, então, para mais informação. UOL, SBT negocia cotas de R$ 7,9 milhões por Fla-Flu, não é? E dividir faturamento com o Fla. O jogo desse final de semana terá transmissão do SBT, né? Então, essa partida é hoje ou amanhã? É amanhã, é quarta-feira. Então, o José vai narrar. O Silvio Santos será o comentarista, o ratinho narrador. Se tivesse torcido, o Marquito ia fazer torcida. Na hora do gol vai piscar o Jequiti lá e não vai sair o gol. É. E... Bom, e aí o SBT... SBT, meu, ele pega umas caronas bem interessantes, né? A gente, vale lembrar que naquela decisão Vasco da Gama e São Caetano, né? Que o Eurico Miranda brigou com a Globo, ele meteu o logotipo do SBT no peito do Vasco da Gama, né? Considerado até hoje a maior vingança de um dirigente contra a televisão. Lembram-se disso? Naquela final São Caetano e Vasco, o Eurico Miranda brigou com a Globo e aí o Vasco meteu o SBT. E agora, na briga do Flamengo com a Globo, né? Com o campeonato, com a Federação do Rio de Janeiro, o SBT leva vantagem de novo. Essa é a matéria do UOL. Vamos lá para mais uma. Tem mais notícias. Jajá Carpini, técnico do Guarani. Jajá Claudinei Oliveira é o técnico do Botafogo. Jajá a Série A3 começa mais cedo. São essas as notícias, João? Tá legal. Em 30 segundos para a Gripe New, tá com Gripe, Gripe New. Sabe aquela sensação de gripe, dor no corpo? O corpo tá esquentando? Vem aí o técnico Claudinei Oliveira. Depois, Carpini. Depois a Série A3 pode começar antes do combinado, hein? 30 segundos, tá com Gripe, Gripe New. Vou te atrasar para a reunião. Vai ficar de caminha, hein? Não vai sair, não. Nem vem, Gripe. Ei, não leva agasalho. Vou deixar você quentinha. Uns 39 graus de febre, eu acho. Vai ficar ótimo apresentar o projeto com a voz espanha. Deixa a gripe irritante longe de você. Gripe New age rapidamente nos sintomas da gripe e possui cafeína, que ajuda a manter o estado de alerta. A gripe surgiu? Gripe New. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Maravilha! Bom, vamos começar com o técnico do Botafogo. Daqui a pouco, o técnico do Guarani. Olha, vamos lá com uma entrevista feita pela assessoria de imprensa do Botafogo. Vamos lá dar uma olhada. Eu acho que de uma maneira geral, né? Isso aí a gente fala do termo de uma maneira geral de todos os clubes, né? Todos os clubes vão ter esse problema, né? De ter ficado quatro meses parados. Eu acho que nunca aconteceu isso. Eu acho que ninguém viveu nisso. E mesmo quando a gente tem 30 dias de férias, nenhum jogador fica parado sem fazer uma atividade. Ele acaba jogando no futebol, né? Joga um jogo de final de ano com os amigos, acaba tendo alguma atividade física. E agora não, eles ficaram só restritos ao treinamento online, que é uma coisa que não dá para você reproduzir um jogo ou nada próximo do que é um jogo, né? Então a gente entende que o prejuízo vai ser muito grande. O nível dos jogos vai estar muito abaixo, né? Vai ser um jogo diferente, vamos dizer assim. Os primeiros jogos vão ser jogos totalmente diferentes do que a gente estava acostumado a ver. Lógico que a gente vai cobrar o máximo de intensidade dos nossos atletas, os treinadores do torno vão também cobrar isso. Mas eu acho difícil que os primeiros jogos tenham qualquer relação com o que os jogos a gente vai fazer na temporada do planeta. Outra pergunta da Amanda é... Com todo esse embrólio em relação à autorização para treinar, o Botafogo acabou tendo menos dias de preparação para a retomada. O que você acha que vai ser possível fazer com isso, né? E como você acha que o Botafogo vai chegar para os dois primeiros jogos que definem a permanência do clube na primeira divisão? É, aí já é uma situação que foi bem colocada que a gente... Aí nesse aspecto, sim, a gente tem uma perda em relação aos nossos adversários. Os nossos adversários, eles tiveram desde o dia 1º para trabalhar com o Bora, e a gente ficou aguardando essa autorização para fazer trabalhos com o Bora aqui, a autorização que surgiu aí de sexta para sábado, né? Que a gente pode começar a trabalhar com o Bora. Isso aí gera um prejuízo, mas assim, não adianta a gente ficar agora preocupado nisso. A gente tem que deixar o melhor possível a equipe para o retorno do campeonato, dentro da dificuldade toda. Mas agora não adianta lamentar. Agora a gente vai ter que queimar a etapa, deixar de fazer algum trabalho físico, e fazer algum trabalho com o Bora, para que a gente tenha a equipe melhor possível. A gente vai trabalhar junto com a comissão técnica, de maneira geral, para minimizermos esse prejuízo, que não é pequeno, mas vamos ter que minimizar e pensar em jogar, né? Não adianta a gente ficar passando um recado negativo, né? Que, ah, porque trabalhou uma semana menos, a gente vai perder o jogo. A gente tem que ganhar com uma semana menos de treino, ou com duas semanas menos de treino, e a gente tem que fazer o melhor possível em seus jogos. Bom, tá aí, portanto, Claudinei Oliveira. João Vitor. É, acho que o Claudinei, nessa parte aí, ele fala que o Botafogo acabou sendo prejudicado, né? Pelo fato de a preparação, a programação do Tricolor estava programada de uma outra maneira. O Botafogo esperava que o campeonato fosse voltar um pouco mais para frente, né? Porque, nas reuniões, o que tinha sido alinhado, o que o pessoal lá na Federação Paulista, junto com todos os outros 16 clubes, tinham alinhado? Que, pelo menos, todos os clubes iriam iniciar os treinos do mesmo momento, na mesma data. Coisa que o Bragantino não fez, o Bragantino iniciou antes. O Oeste de Itápolis iniciou antes. Enfim, os clubes entraram nos seus treinamentos antes do combinado. Depois, estava combinado que os clubes iriam ter pelo menos quatro semanas de treinamentos, né? Então, quando o campeonato, os treinos foram liberados a partir do dia 1º de julho, né? O 1º estava liberado para fazer os testes, para fazer exames cardíacos, enfim, exames de força, academia, essas coisas foram liberadas. E aí, esperava que depois tivessem mais três, quatro semanas para poder fazer o treino com bola, para poder ter os grupos em campo e liberarem todos os clubes ao mesmo tempo. E aí, nada disso aconteceu, né? O Botafogo acabou iniciando os seus treinos mais tarde, por exemplo, que Ponte Preta, que Ferroviária, que Guarani não, Guarani ainda iniciou depois, mas iniciou depois de Bragantino, enfim, de clubes do Oeste, de clubes que estão ali brigando contra o rebaixamento junto com o Botafogo. Então, o Botafogo, como estava na Zona Vermelha, acabou iniciando mais tarde. E aí também vai aqui, o Botafogo podia ter procurado a prefeitura um pouquinho mais cedo para iniciar os seus treinos, mas o Botafogo confiou no que foi acordado na Federação Política de Futebol. E nada disso aconteceu. Então, o Botafogo teve que correr às pressas a partir do momento que o campeonato foi anunciado no dia 22 de julho, coisa que surpreendeu a diretoria do Botafogo, porque estava sendo esperado o campeonato pelo menos no início de agosto. Mas adiantou-se tudo porque a CBF colocou o campeonato brasileiro para iniciar no dia 8 e no dia 9 de agosto. E aí o governador disse que não teria as duas competições correndo ao mesmo tempo. Então, o Botafogo teve que correr para liberar os seus treinos duas semanas depois que os outros times. Então, agora tem que correr. E como o Claudinei disse, vai ter que pular a etapa, viu, Rocha? Tem que pular a etapa. Todo mundo sabia que o campeonato ia voltar. Estava todo mundo sabendo que precisava contratar. Olha, a gente vai falar aqui, daqui a pouquinho, da mesma história do comercial. Há informação que está todo mundo tendo? Não, porque o campeonato vai começar em setembro. O W Sports vai trazer a informação que o campeonato da Série A3 pode começar em agosto. Então, é assim. O que eu quero dizer é, o campeonato vai voltar. Vai voltar, beleza. Já estava certo que o Paulistão ia voltar. Mas não tinha data ainda. Mas tudo bem, João. Se vai voltar e se eu sou um time de futebol candidato ao rebaixamento, eu tenho que estar esperando essa volta. Eu tenho que ficar atento. Eu tenho que conversar. Relacionamento. Presidente da Ferroviária, tá bom? Está sabendo alguma coisa aí, presidente da Ferroviária? Olha, estou sim, hein? Parece que o negócio vai andar lá pelo dia 22. Presidente do Mirassol, aqui é o Botafogo. Tudo bem, presidente? Onde é que está o Mirassol aí? Está sabendo de alguma coisa, presidente? Ah, estou sabendo, hein? Acho que o negócio vai andar dia 22. O que me incomoda é o Botafogo se isolar em uma cúpula e não ter contato com ninguém, não se relacionar com ninguém. Ontem, as minhas críticas não foram ao Adalberto Batista. Eu separo bem as minhas críticas. Não tem nada a ver com o Adalberto Batista. Ele é o presidente da... As minhas críticas é o departamento de futebol do Botafogo. Será que o Léo Franco ficou com a bunda na cadeira 90 dias? Não buscou acesso a nenhuma informação? Será que o Gustavo ficou com a bunda na cadeira, o Gustavo Oliveira, 90 dias? E não viram nenhum jogador para contratar? A minha indignação é essa. Gente, o campeonato começa a quarta-feira que vem. Olha o treino que o Botafogo está dando. Mano, isso aí é treino de sub-11, sub-12. Como é que o Botafogo vai enfrentar um time com um treinador que é considerado a revelação da Série B no ano passado, a revelação do Paulistão? Com esses... Não é possível que o Botafogo não tenha se preparado para uma volta do Campeonato Paulista. Eu acho que o torcedor do Botafogo está indignado. É com isso. E a preocupação maior também agora, Rocha, são as lesões. Porque o Botafogo, o Claudinei disse na entrevista, que vai pular etapas. Então vai pular etapas de preparação física, vai pular algumas etapas de trabalhos com bola também, para tudo tentar aprimorar a parte técnica e física e prática, a parte de tática do clube. Então assim, vai pular etapas e as lesões vão acontecer. Porque o Botafogo pulou etapas que precisariam, pelo fato do Campeonato voltar agora no dia 22 de agosto. Então essa é a preocupação. Então, mas se houver lesão, mas salvar o time do rebaixamento, já está valendo, né? Se salvar ou se tiver lesão, mas salvar o time do rebaixamento... Vamos mais um pouquinho com o técnico. Olha, daqui a pouco o técnico do Guarani, hein? Daqui a pouquinho, já, já. Atenção, técnico do Guarani. Vamos lá, mostra aí o QR Code, por favor, João. A gente está transmitindo o programa da televisão também pelo rádio. Aproxime a sua câmera fotográfica ali do QR Code, aí no seu computador. Você está no desktop, aproxime a sua câmera fotográfica do seu celular. Você vai abrir a câmera fotográfica, vai aproximar desse QR Code e você já começa a ouvir o programa, esse programa da televisão aí no rádio do seu celular, aí na internet, tá bom? Do seu computador, enfim, QR Code se lê com o celular. Então, você que está vendo aí pelo desktop, pelo notebook, pela sua empresa, às vezes você quer ouvir o programa, né? Com fonezinho de ouvido aí no escritório, está aí o QR Code para você poder baixar o QR Code e acompanhar o programa também por rádio. A equipe WSports estreia na próxima quarta-feira para Botafogo e Guarani com muitas surpresas para você. A gente vai abrir a nossa jornada antes, você vai curtir as emoções deste jogo do Botafogo e do Guarani pela rádio WSports que será oficialmente lançada. Tem mais o técnico do Botafogo, o técnico Claudinei Oliveira. Continua falando em entrevista, assessoria de imprensa, já, já. Tiago Carpini, o que o Carpini vai falar? Eu conheço bem a história do Carpini, eu estava trabalhando lá em Campinas como apresentador da Rede Família e eu conheço bem como é que o Carpini chegou ao comando técnico do Guarani, chegou meio sem querer, salvou o time, salvou o time do rebaixamento na Série B e está indo muito bem no Campeonato Paulista. Vamos continuar ouvindo então o técnico Claudinei aí com a gente. A gente falar em justiça, né, no futebol, enfim, no meio do cenário que a gente vive, dessa pandemia, é difícil, né, tudo que você fala, de um lado quanto o outro, vão ter argumentos, né, a favor e contra. Eu penso que, da maneira que está sendo feito, né, as equipes até ouvir, até assim, acho que está vendo uma certa diversão de valores, né, o que se falou muito, o que a gente ouviu muito é que o Botafogo não se preparou para a volta do Campeonato, né, para novas inscrições, enfim. Eu acho que é o contrário, acho que o Botafogo se preparou, o Botafogo segurou quase todo o seu plantel. O Botafogo se preocupou com o Campeonato Paulista. A vontade de outras equipes que liberaram todos os seus atletas, acabou o contrato, libera, acabou o contrato, libera, que depois a gente vê o que faz, o Botafogo não. O Botafogo focou o retorno do Paulista contando que o regulamento seria mantido, né. E, enfim, nesse aspecto eu acho que a gente foi prejudicado, né, porque se uma equipe ficou três meses sem tempo para pagar salário para ninguém, o Botafogo está ali cumprindo seus compromissos, mantendo o seu elenco, e agora não tem nenhuma vantagem com isso, pelo contrário, os equipes vão poder escolher dez jogadores, doze jogadores que não estavam nem na lista inicial, né, eu acho que nesse aspecto não foi correto, mas quem sou eu para julgar, né, eu acho que a federação pensou no melhor formato, os clubes estão discutindo isso aí, e a gente, como eu falei, tem que entrar em campo, jogar e vencer, a gente não pode ficar arrumando muleta antes de jogar nem para fracasso, nem para qualquer coisa ruim que aconteça, a gente tem que trabalhar com convicção que a gente tem condições de vencer os dois jogos e escapar dessa situação incômoda. Claudinei, outra pergunta aqui, aliás, vários veículos fizeram essa pergunta, você espera pela chegada de reforços até o dia 20 para o Botafogo usar no Paulistão? Isso aí é uma decisão que não cabe só a mim, né, na sua comissão técnica, é uma decisão da diretoria, justamente por esse engrolo aí judicial que está acontecendo, então a gente não sabe se vai ou não escrever atletas, mas com certeza a direção vai tomar a melhor decisão possível com o Botafogo. Ok, agora o João Fagiolo, do Globo Esporte.com, como serão inseridos os jogadores que estavam com Covid nos treinamentos? Como não sabemos quais eram os atletas, podemos imaginar que de nove testados positivos, algum era titular, né? Dentro do que você considera a formação ideal para a equipe, como contornar essa situação? É, esses atletas aí, né, tiveram uma perda aí considerável, né, perderam aí 14 dias de treinamento, né, então você tem pouco período, você tem nove jogadores que treinam 14 dias a menos que os outros, e como você falou, né, na pergunta, alguns, ou seja, tem alguns titulares envolvidos, que também a gente não vai citar o nome, mas temos que minimizar, temos que focar, temos que esse jogador vai se portar os 90 minutos, a gente sabe que hoje são permitidas cinco substituições, com três paradas durante a partida, sem contar um intervalo, então a gente tem que tomar decisão de acordo com a condição de cada um, se o jogador quer titular absoluto seu, ele vai te entregar em 60 minutos, vale a pena iniciar o jogo com ele, ou vale a pena iniciar com outro guardalho do segundo tempo, aí é a estratégia que a gente vai ter que pensar de acordo com cada jogo e com cada adversário. Tá bom, essa é uma outra história, ontem nós dissemos aqui que o Botafogo, ele tem toda a razão, toda a razão, em reclamar que o regulamento foi infringido, ok? Ok. Só que quem faz o regulamento? É baseado no quê? Nos clubes. O regulamento foi, ó, você topa isso, você faz aquilo, então surge o regulamento de um campeonato, é pra isso que surge, é por isso que existe o Conselho Técnico. O problema de culpar a Federação Paulista por isso, é que esta decisão, isso tem que ficar muito, muito claro pro torcedor do Botafogo, né? Porque em que pese eu concordar que o Botafogo tem o direito de reclamar por conta da mudança, repito, o Botafogo tem razão em reclamar com relação à mudança do regulamento, mas é importante que diga que a Federação não enfiou isso goela abaixo, que isso, como disse o presidente do Mirassol e o presidente do Santo André lá atrás, em entrevista aqui ao WSports News, já era uma coisa que estava sendo combinada. A Federação mexe no regulamento agora não porque ela quer, mas porque os clubes querem. Então, a Ferroviária quis, a Ponte Preta quis, o Guarani quis, o Ituano quis, tanto que as notícias que saíram pós o último conselho é o Botafogo foi o único clube que questionou o fato de se mexer no regulamento. Foi notícia. A Federação Paulista de Futebol emitiu essa nota, dizendo que o Botafogo foi o único clube que reclamou sobre o fato de alterar o regulamento de inscrições. Então, isso tem que ficar muito claro para o torcedor do Botafogo antes de sair culpando a Federação. Não sou advogado da Federação, mas o que é correto é correto. Eu não concordo em mexer no regulamento. Ponto. Regulamento existe para ser cumprido. Só que esta era uma decisão que já vinha sendo falada desde aquela primeira reunião por videoconferência. E aí o Botafogo já vinha ouvindo desde a primeira videoconferência. Olha, tem que liberar a inscrição, presidente Reinaldo. Precisamos liberar essa inscrição. Então, assim, não justifica a reclamação do Botafogo, porque quando é que aconteceu o arbitral? Você pode me dizer, por favor? Agora, o último. Quinta-feira, quarta-feira? Foi quarta ou foi quinta? Foi semana passada. Semana passada. Vamos sugerir que tenha sido quinta, quarta-feira? Tá. Então passou. Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, hoje é terça. Se passaram seis dias do último conselho, o Botafogo anunciou algum jogador? Se realmente tinha um jogador engatilhado para o Botafogo contratar a gente, que foi o que a gente ouviu, não, estamos conversando. Tem gente, vai chegar. Faz seis dias, seis dias, que a federação trocou o regulamento. O Botafogo anunciou alguém? É verdade que tinha alguém na ponta da agulha? É verdade que já tinha alguém bem negociado? Não é. O Claudinei disse aqui, o Claudinei disse, perdão, João. Sem problema. O Claudinei disse aqui o seguinte, se a, essa entrevista está guardada aqui, a gente pode até reprisar esse trecho. O Claudinei disse, se a Federação Paulista de Futebol disser que pode contratar, nós vamos contratar, vamos atrás dos nossos quatro. A federação já falou isso faz uma semana. E o Botafogo não anunciou ninguém. Então, é isso que eu queria dizer. Culpar a federação não concorda em mexer com o regulamento. Só que foram os presidentes dos clubes que forçaram essa decisão. E o Botafogo não tomou nenhuma decisão, nem quando já ficar informado que pode fazer alteração. Pois não, João, vou ler aqui os nossos amigos. A reunião foi na quarta-feira mesmo, tá, Rocha? Foi no último dia 8. Agora, a questão que o Botafogo está pegando bastante é em relação à volta, à data de volta do Campeonato Paulista, Rocha. Porque o Botafogo se considera, vê que foi prejudicado em relação a isso pelo tempo de preparo. Porque o Botafogo disse que em todas as reuniões foi acordado que os clubes iriam voltar no mesmo dia aos treinamentos, coisa que realmente não aconteceu. O Bragantino voltou antes. Enfim, o Oeste, times já começaram a treinar. A Ponte Preta começou a treinar com bola assim que liberou a volta do campeonato. Por quê? Porque a Prefeitura liberou lá de Campinas e liberou os treinos com bola. Diferente de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, os treinos não foram liberados logo de cara. João, mas os treinos... Corrido atrás da Prefeitura. Corrido atrás da Prefeitura. Poderia ter ido atrás... Sabe por quê, gente? Por uma razão muito simples. O Botafogo não vai gastar um real. A Federação vai bancar todas as despesas de mudança de sede, de mudança para treinamento. Está lá escrito. A Federação vai assumir as despesas com viagens, com transportes. Que já é um grande... Cara, o Botafogo, desde o dia 1º de julho, está autorizado treinar. O Botafogo ficou... Mas como é... Como é... Ô gente, como é que o Botafogo vai tomar decisão? Se o diretor de futebol está lá em São Paulo, como é que o Botafogo vai tomar uma decisão imediata? Em Ribeirão Preto, se o diretor, se o Gustavo está lá em São Paulo, o cara tinha que estar aqui. Tinha que estar cheirando as coisas do Botafogo. Tinha que estar aqui. Olha, liberou dia 1º de julho, ele tinha que vir para cá. Vamos procurar, vamos treinar em Barretos. Estava liberado o Barretos, é pertinho. Vamos treinar em Rio Preto. Está a 180 quilômetros. Desde o dia 1º de julho, o treinamento está liberado para o Botafogo, para todos os clubes. E quando o governador fala assim, não, o Campeonato Paulista não vai começar junto com o Campeonato Brasileiro, a Federação, desde o começo, deixou muito claro que não entraria em litígio com o Estado. A Federação Paulista não vai entrar em litígio com o Estado. Ah, governador, o senhor não quer que comece o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro? Perfeito. Então, nós vamos começar dia 22. O que eu acho, João, é que o Botafogo não foi pego de surpresa. Cara, nós aqui, a gente, nós aqui, claro que as rádios, todo mundo sabe o que os concorrentes vão fazer. Os nossos concorrentes sabem o que nós estamos fazendo. Nós sabemos o que os nossos concorrentes estão fazendo. Será possível que o Botafogo não procurou ninguém para se relacionar, para conversar, para entender? Não é possível. Então, nós estamos há uma semana com a Federação já ter definido a contratação, o Botafogo não anunciou nenhum nome. É, essa questão de relacionamento com os outros clubes também, eu conversei com o presidente da Inter de Limeira, a gente vai tentar o contato para ele falar ao vivo com a gente também. Ele falou bem do comportamento do Botafogo na reunião, que foi um comportamento bem forte, bem agressivo, entre aspas, na questão de palavras, porque o Botafogo foi completamente contra essa volta do campeonato no dia 22. E acabou gerando ali um certo desconforto, tanto é que na nota, a Federação Paulista deixou bem claro que só o Botafogo foi contra isso. É isso. Então, nessa nota, você já vê que a Federação já dá uma cutucada ali em relação ao Botafogo, e o Botafogo solta uma outra nota também, explicando os seus motivos de ser contra o dia 22, e aí seus motivos. Eu concordo, Rocha, que o Botafogo demorou para entrar em contato com a Prefeitura de Ribeirão Preto para liberar os treinos. Mas eu acho que demorou, porque acreditava que o campeonato pudesse voltar mais para frente, depois do dia 1º de agosto. Porque essa era o que o Botafogo disse que foi combinado nas reuniões anteriores. E foi o que não aconteceu, segundo o Botafogo. Então, assim, assim que liberou, o Botafogo correu atrás da Prefeitura, assim, na quarta-feira passada, dia 8, né, falou que voltaria no dia 22, e aí o Botafogo correu para na sexta-feira liberar os seus treinos. Demorou um pouquinho, porque o Botafogo achava que o campeonato voltaria mais para frente. Essa é a questão, entendeu? Mas ninguém reclamou, né? Está ali, ó. A Federação Paulista irá custear o transporte e hospedagens dos clubes que não puderem usar as suas sedes. Se assim for solicitado pelas agremiações. Espera aí, bota aí, João. Quero ler direitinho isso aí. Porque, olha. Federação Paulista de Futebol irá custear o transporte e hospedagem dos clubes que não puderem atuar em suas sedes. Eu imagino que a palavra atuar seja jogar. Jogar, exato. Eu perguntei hoje, eu falei com a Federação, tive um contato lá, já responderam, disseram que vão desfaltar em breve, então provavelmente nessa semana já vai soltar as datas e os locais dos jogos. Eu perguntei para a Federação se a Prefeitura de Ribeirão poderia liberar o treino para o Botafogo e os jogos para o Botafogo e Ribeirão Preto. Eles não responderam, só disseram que as partidas e os locais e datas vão ser liberados nessa semana. Tá, perfeito. Então essa é uma informação nova, hein? Mais uma informação de primeira mão do W Sports News. Esta semana a Federação anuncia onde o Botafogo vai jogar. Daqui a pouquinho tem o Tiago Carpini falando com a gente. Agora eu quero falar de Tonin super atacado. São apenas 20 segundos. 20 segundos para Tonin super atacado. Que aliás está com promoção de vinhos, hein? Promoções incríveis de vinho. Vá para o Tonin. Cliente Fidelidade Tonin tem mais agilidade, tem mais descontos. Baixe o app e cadastre-se. Informe sempre seu CPF no caixa para agilizar atendimento. Nossas lojas estão preparadas para receber você. Seja um cliente Fidelidade Tonin. Bom, a última parte do Claudinei. Já, já, Tiago Carpini. Deixa eu começar a ler a galera toda aqui. Não estão aparecendo todos os comentários aqui para mim. Não vai aparecer. Hã? Será que vai? Bom, deixa eu falar aqui quem está com a gente. Elias Isaac Neto, bom dia. DJ Marcos Antunes. Quanto tempo, hein, DJ? Esteja com a gente aí todo dia 10h40, hein? O Marcos Sicilini, nosso sócio W Sports News. O Marcos está aqui. Quem mais aqui? Meu, não está abrindo meus comentários aqui. Tem 28 comentários. Me ajuda aí, João. Vou olhar aqui, mas o computador vai aparecer todo. Só um instante eu vou estar abrindo aqui. Espera aí, vamos lá. Aqui o pessoal comentando. Como você falou, tem o Marcos Sicilino, o Elias Isaac Neto, o DJ Marcos Antunes, você já falou. O Marcos Sicilino dizendo, né? Quem cair nesse campeonato, infelizmente será definido sobre rebaixamento, na justiça, ou alguma dúvida. Concordo. Acho que o campeonato pode sim terminar na justiça, né? O Lucas Mãozinha, né? O pessoal torcedor do comercial. Está lá em Miguelópolis. O torcedor do comercial em Miguelópolis. Mandando um abraço. Valeu, Lucas. Curte a página W Sports aí, Lucas. Cara, eu não estou conseguindo ler, mas nós vamos dar um jeito aqui. Bom, voleu de todo mundo aqui. Vamos lá com a última parte do Claudinei. Já, já. Tiago Carpini, atenção. Atenção, hein? Jogo do Botafogo e do Guarani. Botafogo e Bragantino. Esta semana a Federação vai divulgar. Esta semana. Esta semana a Federação vai divulgar. E Série A3 vai começar antes do que está sendo falado por todo mundo aí. Fala, Claudinei. Não, não, não defini ainda isso. A gente vai definir nos treinamentos, né? Acho que a disputa está aberta, uma disputa leal. Dois jogadores que eu entendo que vão nos ajudar bastante. Não só na Paulista, como na sequência da temporada. Dois jogadores que reputam como bons zagueiros, um bom jogo aéreo, uma boa qualidade. Mas a gente vai definir com calma isso aí. Até porque, como a gente falou, a gente começou a trabalhar com bola faz três dias aí, né? Dois, três dias. Então, a gente não tem muito o que definir nada por enquanto. Vamos aguardar a sequência dos treinamentos. Você já tem alguma definição, a diretoria te passou, onde o Botafogo deverá atuar? Ou qual o estádio que você prefere jogar caso o Botafogo não possa jogar no Santa Cruz? Não, não temos ainda nenhuma definição. A gente está aguardando. Acho que tudo muito recente, de certa forma, um pouco atropelado. A gente tinha notícia que antes do dia 27 não se poderia jogar em nenhuma cidade de São Paulo. Até porque teria que estar quatro semanas na fase amarela. A cidade vai mandar jogo. Agora a informação que já veio é que estamos na fase amarela, depende de quantas semanas e quantos dias já pode ter jogo. Então, assim, a gente tem ouvido aí durante 90 coletivas do governo do Estado que em São Paulo o que manda é a ciência. O que manda é a ciência. Mas a gente está vendo que, de certa forma, a ciência já não está mandando tanto. Então, as coisas já não têm tanta convicção. Nós tivemos o primeiro protocolo para a volta de treino que ficou sendo estudado por um grande período. Se autorizavam a uma volta aos treinos, que é uma coisa muito mais segura. com relação à volta aos jogos. Se apresentou um protocolo num dia, no outro dia estava todo mundo reunido numa coletiva que ia voltar ao campeonato no dia 22. Então, acho que tem que se preocupar com a saúde de todos. E com relação ao andar, o jogo a gente tem opções. Se puder jogar na fase amarela, a gente vai ter que ir para a grande São Paulo. Possivelmente, que é uma coisa que também favorece mais o Guarani, que está mais próximo do que a nós mesmos. E se puder, daqui a pouco, liberar de jogar na fase laranja, reverendo entrar na laranja, ou a gente possa jogar numa cidade mais próxima que está na fase laranja, a gente vai ter que optar. Não dá para eu escolher agora. A minha preferência é jogar no Santa Cruz. A gente tem dois jogos aqui, temos 100% de aproveitamento, sob o meu comando, pelo menos. Então, para mim, seria muito melhor jogar no jogo. Até pelo meu histórico aqui no ponto do Botafogo, seria muito importante jogar na nossa cidade. Professor, você falou da questão da saúde, dos protocolos. A Federação elaborou um protocolo para treino, agora um protocolo para jogo de futebol. Até uma pergunta da Amanda, da IPTV, ela perguntou se a questão da saúde, não só dos jogadores no dia a dia, porque a gente está vendo muitos clubes aí com a questão do Covid, como a Chapecoense, agora no Campeonato Catarinense. Preocupa essa volta do futebol com você, com sua família, com os jogadores, o risco de contaminação? Preocupa, né? Quando a gente vê essas notícias que a gente viu aí de Santa Catarina, começa a preocupar, né? Porque a gente acredita que todo mundo está... O protocolo deles não seja tão inferior ao nosso, né? Que seja uma coisa parecida, né? Aí daqui a pouco, 14 pessoas no mesmo clube parecem contaminadas, né? A gente sabe que não estamos todos... Não fizemos como a NBA, que foi todo mundo para a Disney e ficou concentrada. Até acabar o campeonato, né? Então, gente, o jogador tem que ir para casa, o jogador tem que ir no mercado fazer compra, né? Ninguém está assim. Quando começar o campeonato, sim, eles vão ficar até terminar o campeonato concentrados, que é o protocolo. Mas até lá, até a antivéspera do jogo, a gente pode chegar na antivéspera do jogo e ter uma infelicidade não. Só o Botafogo, qualquer clube, testa cinco jogadores positivos, né? Aí afasta só os cinco, mas e o contato que eles tiveram com os outros, né? No dia anterior, estavam concentrados juntos, enfim. É bem complicado isso. Eu acho que não se dá segurança. A gente vai voltar, mas assim, falar que está voltando 100% com segurança, não dá para se comparar com a Europa, porque a Europa quando voltou já estava a pandemia praticamente controlada, estava, de uma maneira geral, caindo o número de casos, né? Aqui a gente está em São Paulo. São Paulo está com números ótimos, mas o interior está com números bem ruins, né? Então, não está se tendo essa coerência. Mas, enfim, não é o código nem que vai consertar o mundo. A gente tem que torcer para que nada aconteça de ruim com a nossa equipe, nem com nenhum adversário, que ninguém aparece contaminado, mas é uma probabilidade até grande para o que a gente está vendo nos estados. É, olha só, a própria UEFA vai jogar os jogos decisivos agora em Portugal, né? Portugal com baixíssimo índice de Covid, controlou bem, todos os jogos vão acabar indo para Portugal. Seria ideal que todos os jogos pudessem ser numa zona laranja, mas vai mudando todo dia, né? A tal da zona laranja, a zona vermelha. O ideal seria realmente jogar numa cidade laranja lá em Rio Preto, região de Arassatuba, mas são oito rodadas, né? E aí fica difícil você acomodar oito rodadas. A região de Rio Preto tem só, tem dois, três bons estádios, né? O Mirassol, que vai jogar na casa dele, muito provavelmente porque é uma área laranja, o Anísio Haddad e o Teixeirão. Barretos, um estádio muito tímido para ter uma Série A1, né? Em que pese portões fechados, aí pouco importa o tamanho do estádio. Mas fica bem difícil. Ó, vem aí o Tiago Carpini, mas agora finalmente a gente alinhou aqui os comentários. Ô, João, ajuda a gente aí. Vamos lá, o comentador aqui vai passar o comentário da galera. O Lias Isaac Neto, bom dia, saudações ao Vinegras. O Fernandinho da Mancha, bom dia, saudações comercialinas. O Celso Camargo, bom dia Rochinha e pessoal da mesa. Ótimo trabalho e um abraço. Um abraço, Celso. O Marcelo Anacone, bom dia Rochinha e amigos. O Argel Lemes, bom dia. E aí o Isaac Neto pergunta se o comercial pode começar a fazer os exames. Ainda não, né? A federação vai soltar a nota. O Paulão Geriquara, bom dia Rochinha e todos da mesa. O Vandão Vale, o Vanderei Vale, o Vandão lá da Mancha. Bom dia Rochinha e a todos da W Sports. Um grande abraço da nação comercialina e da Mancha. Agradece a você pelas divulgações do Porco à Paraguaia. Mais um evento de sucesso realizado no comercial. O José Balieiro, bom dia a todos. O Marco Sicilino também, bom dia Rocha. E aí ele fala também que o Claudinei Oliveira começou a acertar o time do Botafogo depois que chegou. O Milton de Paula, bom dia, saudações Leolinas. O Eli Roupeiro, um abraço para o Eli Roupeiro lá do... Bom dia, ufa, uma luz do fim do túnel. Volta da Série A3 até que enfim voltaram a trabalhar. Estava mesmo sentindo... Ele fala coisa aqui de política, não vamos envolver política, né? O Marco Sicilino também deixa mais um recado aqui dele. O Valquiro Fernandes, não tivemos chances. Não tivemos um time esse ano. Foi um catado, ele reclamando do time do Botafogo, né? O Carlos Corsato, perfeito, concordo com você, Rochinha. Ponte Preta e Botafogo não fizeram nenhum esforço para mudar o cenário. E agora, o que fazer, né? Carlos Corsato é um amigo muito querido lá de Campinas, da imprensa campineira, né? Trabalhou na Rádio Ponte Preta, no futebol interior. Um dos grandes nomes do rádio esportivo do interior brasileiro. Corsatinho, um grande abraço lá de Campinas. Vamos lá, o pessoal aqui, o DJ Marcos Antunes está falando com o pessoal. O Cicilino também comentando. Aí o pessoal envolve aqui numa pequena discussãozinha, né? Contra o comercial e o Botafogo. Marcão Silva, abraço a todos. O Lucas Monsinha, a gente mandou um abraço para ele lá de Miguelópolis, acompanhando a gente. Enfim, pessoal, o Rocha, tem o Claudio Naves acompanhando. O Alexandre Nobre Micas também. O Castro JL. Bom dia, Rocha Equipe. Eu ouvi o Claudinei dizer que o Bota tem de positivo. O fato de ter segurado o time, deve estar zoando, né? Porque o Claudinei disse que o Botafogo acabou trabalhando o time e mantendo boa parte do elenco, diferente de alguns times que dispensaram. Deixa eu mandar um abraço aqui para o José, olha aqui, o José Romário, que está lá em São José dos Campos. Grande abraço. Muito obrigado pelo carinho, né? Campinas, Miguelópolis, São José dos Campos. São José dos Campos é uma região muito rica, maravilhosa, né? Muito obrigado pelo carinho aí, Zé. Grande abraço mesmo. Um abraço a todos aí, né? O Maurício Andrade, acho pouco provável que o Botafogo se salve. O elenco é fraquíssimo. Quero ver quem vai pagar a conta. A única chance que temos é a sorte que levamos em decisões. E com o Guarani, né? O João Tonelli está com a gente também. O Botafogo, com o Guarani, ele tem uma relativa sorte, né? Lembrando daquele 2012, com o gol de Clebinho no último minuto, né? O Botafogo perdeu uma decisão com o Volney, atacante do Guarani, em 1988. O Guarani tirou o Botafogo de um campeonato brasileiro, com o gol de Volney, que era de Araraquara, o atacante, né? Castro JL, o Paulo Henrique. Paulo Henrique, bom dia! Obrigado por estar com a gente aí, tá? O Maurício Andrade, putz, escreveu perguntas interessantes na sexta-feira. Foi o dia que a gente não conseguiu ler. Andiamo com o programa? Olha aí a região do estado de São Paulo agora! Melhorou muito, hein, olha. Olha a região do estado de São Paulo agora! Ó, a Ferrovera pode jogar em Araraquara, o Botafogo não pode jogar em Ribeirão. E aí a maioria parte dos times vão poder jogar nas suas cidades, né? Campinas também não, mas o restante todos podem. Dá uma olhada na região. Aí atualizado pelo João Vitor Cristó, pelo João Vitor Menezes, o nosso JV. Era assim antes. Dá uma olhada como ficou agora. Agora, hoje, tá sim o mapa do estado de São Paulo. Então, então, né? Então, vamos ver como é que tá Campinas ali. Tá no vermelho também. Campinas tá no vermelho, né? Então, Ponte Preta, Guarani, Botafogo não vão jogar nas suas cidades. São os únicos clubes da Série A1 que não vão jogar em suas cidades, hein? Porque, ó, lá em cima o Mirassol vai jogar, Ituano vai jogar, o Inter de Limeira vai jogar. O Itu tá em Campinas, não? Não. Então, o Ituano tá um pouquinho mais pra cá. Tá. Né? Mais perto de São Paulo aí, na região de São Paulo, tá. Então, Piracicaba tá do ladinho, né? Muito provavelmente os times de Campinas podem jogar em Piracicaba. Sim. E por que que o Botafogo não pode jogar em Araraquara? A Ferroviária joga num dia e o Botafogo no outro. Também. Aqui do ladinho. Dá pra ir numa viagem de volta, vai no Ribeirão, vai pra lá. Mas é o que eu tô falando aqui faz uma semana. O diretor de futebol do Botafogo tem que tirar a bunda da cadeira e ir atrás da solução. Então, tá aí o mapa, ó. Pega, Araraquara, presidente da Ferroviária, que é um gentleman, já deu entrevista pra gente. Podemos jogar aí? Ô, Federação, Federação Paulista, ó. A gente tá ligando, vocês vão soltar a tabela aí. A W Sports lá falou que vocês vão soltar a tabela das cidades. Vocês podem jogar a gente em Araraquara? Agora, como é que vai comandar o Botafogo que tá caindo de São Paulo, Gustavo Oliveira? Aí não dá, né, querido? O intervalo comercial, ter uma promoção pros comercialinos. Olha, pros comercialinos e pra quem não é, tem uma promoção só você curtir a página da W Sports. A camisa do comercial, é uma pena que o Rafinha tenha levado, né? São duas camisas, essa e uma camisa retrô. São duas de jogo. São duas de jogo? São duas camisas de jogo. Tá, então tá bom. Duas camisas de jogo. Então aí, porque você é botafoguense, mas o teu pai é comercialino, teu irmão é comercialino, teu tio, vale a pena. É só curtir a página da W Sports, tá bom? Só curtir a página da W Sports lá. É isso mesmo, João? Exato. Você curte a página da W Sports e neste post onde tá a foto oficial do sorteio, né? Você vai marcar três amigos. Então, você curte lá o post e marca três amigos, tá bom? Duas camisas do comercial pra você. Se não, a Japinha arranca a nossa cabeça fora. O intervalo e o Carpini. E a série A3 pode começar antes do tempo, hein? Fique ligado. W Sports, a sua paixão pelo futebol é a nossa inspiração. E quarta-feira estreia a rádio W Sports, transmitindo oficialmente futebol em Ribeirão Preto. Tchau. Tchau. Na hora de escolher onde abastecer, escolha o posto colonial. Aqui, combustível é coisa séria. Gastrogel cria uma camada protetora no estômago e sua ação 3 em 1 promove alívio imediato e duradouro da azia, má digestão e gases. Queimou, estufou, gastrogel aliviou. Se persistir no sincrona, o médico deverá ser consultado. No campo, precisão é produtividade. E alta precisão é com a Agrimac. O que existe de mais inovador, seguro e econômico para reformar pneus, você só encontra na Agrimac. É a tecnologia do futuro para produzir os melhores resultados hoje. Agrimac Pneus. Quer fazer de sua festa um evento inesquecível? Você precisa conhecer o buffet Pingo d'Água e Goteirinha. O melhor buffet infantil de Ribeirão e toda a região. Salão climatizado, 17 brinquedos, uma grande variedade de decoração e, claro, salgadinhos, mini lanches, mini pizzas, churros e muito mais. Buffet Pingo d'Água e Goteirinha. Rua José Buísque, 304, no Jardim Independência. Telefones, 3623-5150 e 99143-4164. Buffet Pingo d'Água e Goteirinha, turbinando a sua festa. Campeonato Paulista da Série A3 vai começar no final de agosto. Entrevista do presidente Reinaldo Carneiro Bastos na Gazeta, TV Gazeta de São Paulo, programa Mesa Redonda, começa no final de agosto. Tiago Carpini. Bom, a nossa comissão técnica, ela permanece a mesma. Na verdade, nós temos aí mais um profissional que vem para nos ajudar, então não permanece a mesma, né? A gente conseguiu viabilizar junto à diretoria, o presidente Ricardo Moisés tem feito um esforço muito grande. Nós conseguimos agregar na nossa comissão técnica, nesse período, mais um fisiologista, que vai estar trabalhando diretamente com o Ricardo, que é nosso outro fisiologista. E com ele a gente conseguiu também agregar alguns materiais importantes aí para a sequência da nossa competição, para a sequência do Paulista, do Brasileiro, ou seja, do nosso ano, né? Que a gente tem a ciência que vai ser um ano muito difícil, um ano atípico, de muitos jogos, pouco descanso, muitas viagens, um ano de sacrifício para todos. Então a gente tem procurado também se resguardar dessa maneira para dar um melhor suporte no aspecto físico e fisiológico também para esses atletas. Bom, a gente estava com o vídeo, o vídeo parou de repente, né? Não entendemos por quê, porque estava rodando o vídeo normalmente. Então, mas amanhã a gente vai apresentar na íntegra o Thiago Carpini. Ele é muito bom treinador. Eu continuo achando que se o Botafogo ganhar do Guarani, o Botafogo se salva. Amanhã a gente vai falar muito do comercial, travou a entrevista do Carpini, a gente não sabe o que aconteceu. Você viu que virou vídeo, depois parou, depois virou vídeo, depois parou. Vamos tentar corrigir aqui. Olha, muito obrigado pela audiência do programa. Fez programada para o final de agosto. Atenção, hein, comercial, fica ligado, hein? Não pode marcar bobeira que nem o bota. Obrigado pelo carinho, uma tarde, uma noite abençoada para todos, para quem vê no programa Canal 9 da NET. E a gente se vê amanhã. Valeu, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho